11 de abril de 2014 há 10 anos essa data tá marcada na minha vida e foi aí que tudo mudou eu nunca falei sobre isso antes mas eu acho que chegou a hora e abertes do tipo um ele é uma doença que acomete crianças e adolescentes na sua imensa maioria das vezes muita gente tem a doença e nem sabe a doença que atinge mais de 12 milhões de brasileiros quanto é difícil você fazer esse tratamento nós estamos falando de açúcar é necessário aplicar injeções diárias de insulina e afeta durante toda a vida cetoacidose uma complicação do diabetes tipo 1 é uma doença que se desenvolve muito cedo é uma doença que não tem cura e então gente como muitos de vocês já sabem e outros vão saber agora nesse vídeo eu sou diabético tipo um assim esse mês completou 10 anos nessa doença no vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais sobre esse meu lado cada dia mais vocês estão no nosso dia a dia né inseridos no nosso dia a dia através dos vídeos então eu acho justo tratar um pouco desse assunto aqui talvez esse vídeo chegue em pessoas que descobriram a doença agora ou que estão aprendendo a lidar com essa doença então se de alguma forma esse vídeo lhe ajudar meu parceiro é nós estamos juntos vamos nessa a gente tá de saída agora vamos lá na farmácia porque vocês vão ver o que eu vou fazer eu vou colocar um chip tá bom então é isso rapaziada estamos saindo de casa agora fica até o final do vídeo você entender um pouco melhor sobre essa doença que eu tenho uma doença que eu tenho há 10 anos e que infelizmente não tem cura esse é o principal ponto dessa doença não tem cura é nóis vai deixando seu like se inscrevendo no botãozinho vermelho que aparece embaixo e eu sei muito bem que vocês alguns de vocês estão vindo aqui assistir nossos vídeos não se inscreve tá bom vocês estão ouvindo que eu tô falando também bebe let's go to the droga raia irmão eu vou te falar um negócio viu tava tudo numa boa não tinha chuva não tinha vento não tinha nada só foi não querer sair eu vou casar com meu bem tá ventando tá frito não não tava não tava foi só pisar o pé para fora meu bem foi só pisar o pé para fora começou a chover Olha como é que tá aqui cara chuva e tudo molhado e vento e as pernas tudo molhado irmão mas como eu não é sério eu tô falando sério não é preciso que isso acontece isso com a gente porque eu ainda ainda bem que eu pedi para trazer né é porque tu sabia que tu tava errado e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu queria um livre é esse negocinho aqui ó que eu coloco no braço tá ligado livre só 300 reais e dura 15 dias eu vou explicar melhor sobre isso daqui porque a gente que vai aplicar pela primeira vez não é mesmo vou mostrar para vocês como é que é a primeira vez que eu vou aplicar o cara que se aplica aqui ele nunca aplicou né na verdade ele é novo a mulher tava explicando a gente o farmacêutico é novo nunca aplicou daí eu pô já fiz isso antes então vou colocar chegamos em casa e eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que que é para que que serve esse aparelhinho aqui ó ele é o chamado freestyle livre na verdade ele é um sensor tá ligado e para que que serve eu vou colocar isso daqui no meu braço para conseguir medir a glicose vocês vão fazer exame de sangue muito provavelmente tem lá um examezinho que é feito chama glicose ou hemoglobina glicada ou glicose glicemia tem esses exames aí que é feito lá quando tiram o seu sanguezinho entendeu quando tira o sangue isso daqui é o que mede a minha glicose e aí eu tenho um aplicativo no meu celular que eu passo ele aqui ó passo assim e ele lê quanto nível de qual é o nível de glicose que tem no meu sangue isso evita eu ficar me furando porque para quem não sabe tem um tipo de exame vou mostrar para vocês aqui ó que é esse daqui ó esse esse aparelhinho essa canetinha fura teu dedo passar em uma gota de sangue e tu fazer um examezinho né que eu chamo e aí sai nesse aparelho aqui ó o nível da glicose esse sensor que eu comprei faz tudo isso sem precisar me furar então vale a pena é só furo uma vez que é para colocar no teu braço exatamente só que para a gente que é diabético vale muito a pena você talvez tenha visto já alguém usando esse sensor e não sabia que era um sensor então eu tô te explicando aqui do antal da cultura meu irmão vamos tentar agora colocar e é a primeira vez que a gente vai colocar é a primeira vez que a gente vai tentar vou explicar também porque aquele farmacêutico estava lá a moça explicou disse que ele era novato e ele nunca tinha feito a aplicação desse sensor então eu decidi não confiar no cara e a gente como já fez já viu como é que faz já foi ensinado a gente preferiu fazer em casa se é para ser alguém que nunca fez isso é melhor ser nós do que ser outra pessoa exatamente esse aqui é o sensor e aí eu tenho que colocar isso aqui dentro ó desenroscou olha lá coloca na superfície plana né que foi ensinado para a gente e aperta ai meu Deus a mulher aqui aí agora tem que ir aplicar daí você que vai aplicar em mim eu nunca te furei ela tá comigo sete anos já dentre esses sete anos ela nunca aplicou nada em mim sempre eu faço agora vamos lá a dúvida vai fazer isso daqui não tem porque ficar com medo é só fazer o negócio eu vou chorar não vai não relaxa vai tô brincando tô brincando tô brincando vai Oi gente eu tô vendo que eu vou ter que dar um jeito de colocar esse negócio em mim meu bem por favor não meu bem tu consegue tu consegue eu tô soando você consegue relaxa você consegue fica tranquilo é aqui né vai 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 bota força é uma mentira Oi gente esse é o sensor tá ligado aí agora eu preciso fazer a aplicação aplicação a ativação dele no e aí ó nem saiu sangue inicia um sensor novo para verificar a glicose próximo aí eu escanear novo sensor aí eu vou aqui ó pronto para escanear chego pertinho ó ó ó ó tá contando daqui a uma hora eu consigo chegar fazer aqui o o verbo label aqui do negócio e aí ele vai me dizer quanto que tá minha glicose esse é o livre a diabetes não é feita só disso né lógico que ela é feita também de uma dieta entendeu a gente já foi nutricionistas eu já fui durante todos esses dez anos já fui vários nutricionistas né só que aí eu nunca consegui fazer uma dieta que tipo assim de fato me ajudar assim na minha diabetes entendeu mas ó vou mostrar para vocês essa daqui é uma das insulinas que eu tomo é a de ação rápida não é uma essa essa daqui é bonitona a gente recebe ó toma essa aqui ó já usei vários tipos de caneta vários tipos de marca de insulina e por aí vai inclusive eu tenho que ir para Londrina exatamente para buscar essas insulinas essas medicações para você que não sabe é possível receber todas essas medicações aqui que eu mostrei para vocês e aparelhos e tal pelo governo né o governo através do SUS e tal eles conseguem disponibilizar para quem faz um cadastro na farmácia do estado e tal e aí consegue receber tudo isso daí que já é uma economia do caramba tá ligado eu tinha o meu cadastro lá no Piauí e aí como eu me mudei para Londrina no Paraná eu precisei trocar esse cadastro troquei esse cadastro para o Paraná e lá em Londrina eu recebo então precisarei ir para Londrina esse mês ainda ou no comecinho do próximo não sei ainda a gente vai ver eu e a Duda como eu falei para vocês tudo isso daqui tá na geladeira gente é insulina essa branca que é um tipo e essa essa daqui já é outro tipo novo rápido digital não sei o que tudo isso daqui é insulina e esse é o tratamento para diabetes né insulina tem dois tipos de diabetes tipo um tipo dois a minha tipo um a tipo dois é adquirida geralmente você vai ver diabético tipo dois mais idosos sabe ou gente obesa enfim gente passou o tempo que necessário para o sensor funcionar então agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona tá bom ó agora para escanear vai escaneia aí o bicho toma olha aí ó 158 verde e no aplicativo é no aplicativo tem a setinha aqui ó essa setinha caindo quer dizer que a glicose tá caindo ou seja tá 158 mas já já vai estar mais baixo mais baixo mais baixo isso quer dizer o que eu preciso comer entendeu então tipo assim esse aplicativo aqui junto com o sensor vem me ajudando muito ou sem esse sensor vem me ajudando bastante até na mesma na própria aceitação assim da da doença tá ligado é uma coisa que demorou muito tempo para mim eu acho que até hoje ainda não aceitei 100% é algo que para mim é muito complicado foi algo que na minha infância eu muito tá ligado psicologicamente falando eu digo algo tipo por exemplo tu ir no almoço de família todo mundo comer doce menos tudo para mim com isso foi foi difícil assim de de aceitar e de lidar né teve época que eu meti o louco inconformado com a doença e comia mesmo que eu queria hoje eu aprendi a fazer contagem de carboidrato tá ligado para você que é diabético você deve conhecer contagem de carboidrato nada mais é do que você contar quantos carboidratos tem a cada porção do que você for comer então uma fatia de pizza tem tanto carboidrato aí você vai lá e aplica insulina de acordo com a quantidade de carboidrato que tem cada alimento então isso daí vem ajudado bastante e a dúvida também me ajuda para caramba nessa aceitação da doença a última endócrino né que a médica que eu fui ela também me ajudou bastante eu nunca tive para vocês terem ideia eu nunca tive nenhum endócrino assim que me acompanhou durante muito tempo eu sempre fui pulando de galho em galho então isso também nunca me ajudou de certa forma né mas essa última foi muito gentil e compreensiva e lógico que ela também foi um pouco dura né falou coisas que são difíceis mas que serve para acordar então assim para você que é diabético aí não 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 consegue aceitar a doença ainda irmão que tranquilo que a sua hora vai chegar tá bom é normal ter as as crises as sabe as loucuras assim de tipo mano para que que eu tô fazendo isso porque que eu porque eu né assim na minha vida diabético assim conheci algumas pessoas que são diabéticas só uma delas inclusive faleceu foi uma amiga minha que estou comigo lá em teresina lá quando eu morava lá no piauí ainda ela estudou comigo no ensino fundamental tinha diabetes assim que eu descobri ela já era diabética também e no começo ela me ajudou bastante até e depois que a gente se mudou para cá para Londrina eu fiquei sabendo que ela veio a falecer é justamente por complicações em decorrência de complicações da diabetes é isso esse essa é a vida do diabético mostrei para vocês algumas coisas que eu lido no dia a dia lido diariamente e a parte chata de aplicar insulina sempre que vai ter que lembrar como eu falei no começo do vídeo eu acho justo vocês verem um pouquinho desse meu lado né já que a gente tá tanto aqui no dia a dia todo dia toda hora a gente filma toda hora e tal então então o negócio no braço não sei o que é exatamente exatamente então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado então ficando por aqui tamo junto deixe seu like se inscreve no canal tem vídeo todo dia mais ou menos ali meio-dia meio-dia e meio tem vídeo demorou então é isso tamo junto e até amanhã E aí 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 E